Olá Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Como que tá aí a preparação do Botafogo, visando aí a disputa do Campeonato Paulista, um jogo de cara já, uma pedreira, né, Palmeiras no estádio Santa Cruz. Tá satisfeito com o que tem visto por enquanto, Marcelo? Sim, embora eu tenha visto somente a parte física, né, mas assim, e essa semana que seria a parte que entraria o meu trabalho, a gente tá tendo uma dificuldade muito grande por causa das chuvas. Então, até agora eu cheguei pra ver alguns campos aí que a gente tem algumas opções aí pra sair pra fora, mas ninguém tá querendo emprestar justamente por conta das chuvas. Então, a gente vai ter um pouquinho de sacrifício nesse começo, mas o trabalho tá sendo muito bem feito. Eu acho que, assim, a evolução, ela tem sido muito boa em relação àquilo que nós tivemos na reapresentação. O grupo veio bem homogêneo em relação à parte física, isso é muito bom, é importante. Minha expectativa agora é que a gente agregue, né, esses que chegaram, com aqueles que já estão aqui, tem a possibilidade de ter um entendimento melhor do trabalho deles e, assim, a gente vai ganhando opções aí pra o que vem pela frente. Ô, Vendo, boa tarde. Esse problema que você vem enfrentando aí por conta da, né, meteorológico, por causa das chuvas, mas você já tem uma espinha, né, do que ficou pra Série D, que o Botafogo comemorou muito, né, já tem o formar a equipe, contratar algumas peças pontuais, mas já tem o jogo treino contra o Botatais agora no sábado, né. O que você já espera desse time, se esse time que ficou já pode dar uma resposta com as peças que chegaram, mesmo não tendo tantos trabalhos táticos e técnicos da sua parte? Ah, isso é normal, né. Na realidade, esses jogos servem justamente pra gente ter uma condição diferente daqueles só fazendo os trabalhos físicos e táticos, né. Então, ele acaba dando um ritmo melhor, vai um entendimento melhor também pra esses que chegaram, né, ver de que forma a equipe tá estruturada pra iniciar a competição. Então, eu espero que nesses primeiros jogos treinos aí a gente tenha a possibilidade de movimentar todo mundo aí e ir acrescentando naquilo que a gente acredita que é importante pro Campeonato Paulista. Sua cabeça, você já começa a desenhar uma provável equipe que vai estrear lá contra o Palmeiras, que você vai utilizar? Porque na Série D você começou com esquema e depois você foi se ajustando por problemas que você teve na Série D, principalmente de lesões de jogadores, né. Já tem alguma coisa armada na sua cabeça em relação a esquema tático que você pretende utilizar no Campeonato Paulista? Sim, a gente já tem já aquilo que a gente quer. O Botafogo não pode inventar agora nesse momento. A gente tem um grupo formado, as peças que estão chegando vai acrescentar bastante na qualidade desse grupo, né. Cada um vai ter a possibilidade aí de buscar o seu espaço dentro do nosso trabalho, nosso dia a dia e ser o que vai acabar respondendo em relação àquilo que a gente quer. Mas assim, a gente já tem uma ideia do que a gente precisa e o que a gente tem que fazer pra poder entrar bem na competição. O que eu tô planejando é que na última semana, na semana que estreia contra o Palmeiras, a gente tem aí uma definição da equipe que vai iniciar a partida, né. Mas diante desses três jogos treinos aí, a gente tem a expectativa de movimentar todo mundo, de dar condição pra todo mundo, né. Nesse início a gente não vai inventar nada, muito por conta até mesmo de quem tá chegando, poder se adaptar àquilo que a gente tem já de pensamento com o grupo, né. E eles poderem aí entrar dentro dessa filosofia de grupo, né, não de ter um time. Marcelo, você foi técnico aqui em 2013, né? Foi, foi, 2013. Exatamente, em 2013 o Botafogo entrou no Campeonato Paulista pressionado pra tentar conseguir uma vaga na Série D. Isso aconteceu de novo no ano seguinte e no ano passado também. Agora não, o time subiu, foi campeão inclusive, tem vaga garantida na Série C. Muda alguma coisa em termos de objetivo? Enfim, o Botafogo, na sua opinião, entra mais tranquilo, sem esse peso nas costas, por não ter que conseguir essa classificação pro brasileiro? Não, nunca mudança que vai sentir pressionado pra ganhar a Série C agora. É assim, o Botafogo é uma equipe que tem uma história, tem uma tradição. A gente tá entrando, como todas as outras equipes do interior, a gente tá entrando pra brigar pra uma condição melhor que nos ofereça, ou seja, a gente tá entre os oito melhores aí pra poder estar classificado nessa primeira fase. Mas a gente tem uma obrigação que é de todos, de primeiro não cair. Então eu acho que aumentou o número do descenso e a gente tem que ter isso na cabeça, tem que ter o pezinho no chão. Tudo que a gente fez aí, a gente não deve levar em conta. É evidente que o grupo tem uma credibilidade por conta da conquista da Série D, isso foi muito importante. Agora todos aí estão muito cientes daquilo que tem de responsabilidade pela frente, que é o Campeonato Paulista. Então eu espero que a gente tenha esse objetivo traçado, de estar com esse pensamento de estar entre os oito melhores, pra gente não correr nenhum risco e automaticamente se manter aí nessa divisão do Campeonato Paulista, que é muito importante pro Botafogo. Consequentemente, a gente entrar forte aí pra Série C do Campeonato Brasileiro. Qual a avaliação que você faz do grupo que o Botafogo caiu? Todos os grupos são competitivos, né? O Botafogo não é diferente, não. O Campeonato Paulista sempre vai ter uma surpresa, sempre vai ter aquele que vai decepcionar. Então a gente não pode colocar nenhuma equipe aí como parâmetro praquilo que é bom ou que é ruim. Eu acho que a gente tem que ter a consciência de que é um campeonato de um nível muito alto e a gente tem que estar preparado, né? Principalmente porque a gente já vai iniciar enfrentando o campeão da Copa do Brasil, que é o Palmeiras, que manteve o elenco e ainda está reforçando esse elenco. Então as dificuldades começam daí. Eu espero que a gente também tenha essa possibilidade de já iniciar bem e se mostrar pra que a gente está entrando na competição. Veio, por que a gente que tem acompanhado aí a movimentação, o Botafogo ainda estava em busca de um atacante, né? Pra fechar esse primeiro ciclo de contratações. Falou o nome do Quiras pra brigar com a posição com o Nunes, pra estar um pouco mais distante. Por que que tá tão difícil achar hoje no futebol um camisa 9, igual você tem o Nunes e as outras equipes? A gente não vê só o Botafogo. Ainda não tem essa peça no time. Por que que tá tão difícil achar isso, na sua opinião? Pro Botafogo, principalmente por causa da parte financeira. As opções a gente tem, mas são jogadores que... um custo muito alto e é inviável pro Botafogo, nesse momento, trazer um jogador de um custo alto. Eu acho que a gente tem que manter o pé no chão. A gente sabe das obrigações que nós temos aqui. A diretoria tem cumprido com todos os compromissos. Então, a gente tá procurando trabalhar em cima do planejamento que nós fizemos desde o início. E não adianta fazer loucura, trazer um cara aqui que a gente não tem condições de pagar. Mesmo porque você paga um salário alto, o cara vem pelo que ele tá ganhando, não pelo que ele tá defendendo. Então, a gente tem essa consciência. A gente sabe daquilo que é importante pro Botafogo hoje. Todos que estão aqui estão dividindo uma responsabilidade muito grande. Sabe da necessidade de resultados. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência pra gente trazer o jogador certo, pra poder entrar nessa filosofia do Botafogo de hoje e conseguir conquistar aquilo que a gente precisa, né? Que são a primeira permanência, depois tá brigando entre os oito pra alcançar os nossos objetivos. Só pra liberar, você acompanhou os três jogos do Botafogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, apesar da má campanha que o time fez. Mas qual que foi a sua avaliação em relação a esses jogadores da base? Se algum time ou atenção que já vai ser integrado, a não ser aqueles que já estavam na Série D, no elenco profissional? Um dos que estavam lá, o Paulinho já foi integrado, né? O menino no meio esquerdo, 10, também já tá à disposição da gente. O goleiro também, o Felipe, também já tá trabalhando com o grupo. Então, sim, é um grupo novo, né? Você vê o titular da Copa São Paulo do ano passado é titular do Botafogo hoje. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência, o trabalho foi muito bem feito. Às vezes a gente necessita de resultados, né? Mas a gente tem que ter calma, porque é um processo de mudança. Muitos garotos do Sub-17 já foram integrados a esse grupo da Sata São Paulo, inclusive como titulares. Então, assim, eu acho que o Botafogo tá no caminho certo. Paciência pra poder revelar novos valores aí pro Botafogo e pro que vem pela frente. Eu acho que o Botafogo tem essa consciência. A diretoria sabe que a atenção agora tem que ser voltada justamente pra isso, pra ajustar essa condição da categoria de base. A gente sabe também que a preocupação maior do Botafogo foi justamente a Série D. Então, a gente teve uma insistência muito grande nesse trabalho aí da Série D e talvez a gente não tenha tido um cuidado maior com essa categoria pra disputar essa Sata São Paulo. Mas a gente ficou muito satisfeito, porque a gente viu que tem jogadores de qualidade, tem jogadores com potencial muito grande, que agora a gente dá oportunidade pra esses garotos poderem evoluir e automaticamente a gente poder ter a paciência de observá-los com calma e trazendo esses meninos aos poucos aqui pro profissional, pra eles ganharem uma condição legal e automaticamente o Botafogo continuar revelando, como revelou ano passado e como não vai revelar sempre. A Série D'O A Série D'O A Série D'O A Série D'O